Quanto tempo faz que você não venha ao açougue? Esse é um hábito deixado de lado pelas pessoas. Eu adoro vir aqui, é onde eu vejo a carne fresca, é onde eu converso com o açougueiro e ele me dá dicas de como cozinhar, o que está mais barato, que afinal de contas temos que economizar. Então volte ao açougue e seja amigo do açougueiro. Eu tenho uma dica melhor ainda, é ter um Mohamed de amigo que ele já faz o trabalho, né? Você vê, só, quem quiser me aluga aí, eu posso ser um amigo por um dia. Maravilhoso. E cara, é muito legal mesmo, eu usei a carne de segunda também, que dá para fazer várias coisas legais, né? E o prato de hoje, conta um pouco deles, e sem falar o que é. Ó, tem vários nomes, tem várias coisas que dizem sobre esse prato. Que é um clássico brasileiro, né? Chamam de... Guisado. Chamam de... Carne de panela. E nós chamamos aqui em São Paulo de... Picadinho. E o nosso vai acompanhado do que, Luanda? Pirão de leite. Vamos começar pela carne, que já está picadinha. Ah, aham, entendeu? E que carne que a gente está usando, Lu? A gente está usando a 100, mas também pode ser músculo, coxão duro, ou paleta. Eu já estou temperando com sal. Pimenta. Pimenta do reino. E aí, vamos selar a carne. Barulhinho de meu Deus sempre, ó. O picadinho é um prato tão democrático, tão nóis, tão true, que vai até aquele cafezinho que você ia jogar fora. Ó, isso aqui se chama deglaciar, ó. O fundo limpou tudo, ó. Todos os sabores concentrou. E por que a gente está usando o café? Porque a gente vai servir esse picadinho, que nem a gente já falou, com pirão de leite. Então vai ficar uma coisa meio que café com leite e dá muito sabor também, né? Entendeu? É, sem açúcar no café, por favor. Sem açúcar dessa vez. Completa com um pouco mais de água até cobrir a carne. Chegou o momento que todo mundo esperava usar uma toca na cozinha e não é no cabelo do Mohamed. Já que eu não estou cozinhando na sua casa e você não vai comer minha comida, para você não ficar com medo, eu vou tirar a toca. Ó, a gente vai colocar couve, salsão, restinhos de cenoura, cebola, alho, batata. Tudo. Tudo o que você elimina. Você vem para essa toca. Vem aqui dentro. Dá um nozinho. Dá um nozinho. Posso dar um nozinho? Dá um nozinho. Alô não sabe dar nó. Eu vou ensinar a massa a cada... Alô não sabe dar nó, nem em cadastro. Aí aqui, ó, você vem, dá um nozinho. Ah, obrigada, querido. Certo? Ó, a gente está usando na toca, porque depois você tira ela inteira e só deixa o sabor dentro da panela. Isso aqui se chama infusionar, né? É meio que o que acontece quando você faz um chá, que só sai o sabor e fica o bagacinho. Agora é só pôr na pressão de 15 a 20 minutos ou até... Amolecer a carne. Bora pro pirão? Com um pouco de azeite, dá uma refogada na cebola. Depois que a cebola ficar transparente, abaixa o fogo e coloca o leite. Agora tempera com um pouquinho de pimenta-do-reino, uma pitadinha de sal. E ó, já pegou pressão, hein? E noz-moscada. Tá bom, tá bom, senão vai sair muito caro aí, hein? É verdade, noz-moscada não é tão barato e não está incluso no nosso orçamento, né? Lembrando que pimenta-do-reino, sal e azeite, open bag. Um truque bacana é usar um mixer pra triturar a cebola e deixar ele mais lisinho. Mas é opcional também, que eu acho divertido. Se você gostar mais pedaçura, não precisa fazer. Vai, Lu! Nossa, só me faltava essa, pelo amor de Deus. Farinha de mandioca e, pra garantir que vai ficar bem lisinho, passar na peneira. Esse é o momento de transformar o leite em pirão. Use um fuê, que ele ajuda a misturar melhor. Vai colocando a farinha aos poucos, pra não ficar muito grosso também. E vai cozinhando. Conforme você vai cozinhando, mais ele vai engrossar e menos gosto de farinha vai ter. Não pode deixar engrossar muito, porque agora vamos colocar queijo. Que é a coisa mais maravilhosa de meu Deus. Enquanto isso, eu vou soltar a pressão. Queijo coloca aos poucos, tá? Acho que pode mais um pouquinho de queijo aí, né, Lu? Sempre bom. Mais um pouquinho. Acho que tá bom agora, né? Tá bom. Cara, é muito legal, fica parecendo tipo um aligô, que é um purê de batata. Puxa, né? Estilo francês. Tá muito chique, Lu. Chique, né? Chique no último. Prato do dia, até 10 reais. Chique. Agora vamos ver como é que tá essa carninha. Uou! Caraca, tá muito bonito. Nossa, olha o cheiro disso. Tá muito bom. Mas ainda faltam coisas aí, né? Os legumes, mas antes... Olha só, Toquinha! Você achou que ela ia desintegrar, né? Agora, pra finalizar, entra cenoura em cubinhos, cebola em cubinhos. E o que não pode faltar no bom picadinho? Batata picadinha. Batata picadinha. Ó, lembrando que se você quiser saber a receita completa com todos os ingredientes, tastemade.com.br ou no aplicativo, vai estar tudo lá. Deixa só cozinhar a batata, na hora que ela estiver no ponto, tá pronto. A batata fica um pouquinho al dente, né? Ela não desmancha totalmente. Por isso que a gente não cozinha na pressão, porque os legumes têm tempo diferente da carne. Se você fosse no restaurante, quanto você cobraria, Lu? Ó, não sei, mas outro dia eu tava lá na rodoviária e um pão de queijo triste tava R$5,50. Ou seja, isso aqui vale muito mais que o pão de queijo triste. Agora vamos ver se tá bom mesmo, né? Já peguei o garrafo. Nossa, olha. Curti essa textura aqui. Nossa, arrasamos. Nossa, essa vez você encerra, porque ó. Fenomenal. Fazia tempo que eu não usava essa palavra. Sabe o que que é, cara? Menos filé mignon, mais assim, mais picadinho. E até o quê? Até a próxima receita. Pronto? Bom pra dar desconto aí. Eu preciso de um ralador, peixe. Então essa é a hora que eu vou pôr noz moscada? Um pão. Eu fiquei parado. Desculpa, é você mesmo.